Anuncio a vossa excelência haver assumido o comando da 17ª Região de Polícia Militar. Anuncio recebido. Em cerimônia na manhã desta segunda-feira, no 20º Batalhão da PM em Pouso Alegre, Coronel André Colli passou o comando da 17ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais para o Coronel Célio dos Santos. A região atende a cidade de Pouso Alegre, Itajubá, Extrema e São Lourenço. Em 1924, na cidade de Pouso Alegre, perante o excelentíssimo senhor comandante-geral Coronel Piasse, o Coronel Célio César dos Santos Aparecido tomou posse do cargo de comandante da 17ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, para o qual foi designado o curado do excelentíssimo senhor comandante-geral. Para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo senhor comandante-geral e pelo empossado. Pouso Alegre, 8 de junho de 2024. Sei que o desafio é grande, porém, maior é a oportunidade de poder fazer o bem para toda a população residente ou flutuante de todo o extremo sul de Minas Gerais. Outro grande desafio que essa missão traz consigo é substituir um dos grandes coronéis que a Polícia Militar de Minas Gerais teve em suas fileiras, Coronel André Colli, a quem agradeço os ensinamentos e o tempo de convivência, quando eu, na função de comandante do 20º Batalhão, tive todo o apoio e suportes necessários para conduzir a unidade de forma autônoma e segura. Quem convive com o Coronel Colli e o conhece, sabe o quanto ele prima pelos valores da instituição e o quanto trabalhou pelo bem de sua tropa. A PM permitiu que, por meio do meu esforço pessoal, eu me juntasse a grandes homens e mulheres que ousaram ter, como propósito de vida, a vontade inabalável de persistir diariamente a atividades extenuantes para o atendimento de demandas urgentes, variáveis e extremas, em prol de que toda a população de um Estado da Federação pudesse ter a liberdade necessária para viver e empreender em um ambiente seguro. A espada do oficialato representa a honra e a dignidade destes que trocam uma juventude de prazeres por uma jornada de deveres. Durante a cerimônia, o Coronel André Colli, agora ex-comandante da 17ª Região de Polícia Militar, fez questão de agradecer muito sua família. Emocionado, ele entregou sua espada nas mãos de sua mãe. É certo que escolhi essa profissão e persisti, graças aos valores arraigados da maior e maior vencedora mulher que conheço. Ela me deu a luz, me criou, me direcionou aos passos e me entregou, com seu exemplo, todos os valores necessários para que eu me integrasse facilmente aos propósitos de bem-fazer dessa grandiosa instituição. Descobri que esta espada não simboliza apenas valores e intramuros. Ela representa você. Te entregue, portanto, de volta, todo o sacrifício que a vi fazer, silenciosamente por nós, seus filhos. Obrigado, minha mãe, por ser a mulher mais importante da minha vida. Senhor comandante-geral, o Coronel Piaça, eu peço permissão para entregar a espada para minha mãe. Nas palavras de outro grande baluarte da Polícia Militar de Minas Gerais, o capital médico João Guimarães Rosa, quando ele escreveu que o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. Assim, compreendemos que esse ciclo que hoje se inicia ficará marcado por tudo aquilo que atravessaremos. Assim como uma caminhada, os obstáculos irão surgir, pedras encontraremos no caminho, mananciais estarão à nossa frente para transpomos. Porém, se não estivermos caminhando sozinhos, todas as dificuldades serão minimizadas. O novo comandante da 17ª região falou com o Terdo Mandu logo após a cerimônia e, para ele, o principal foco agora é continuar a diminuir a criminalidade na região. O principal desafio que a gente tem é melhorar a sensação de segurança aqui na região. A gente sabe que nós temos índices muito baixos de criminalidade, criminalidade violenta nos menores do Estado, porém, a gente precisa que esses resultados concretos sejam sentidos pela população. Então, nós temos esse desafio de melhorar a sensação de segurança, melhorar a presença da polícia militar junto à comunidade. Isso a gente vai conseguir. Em breve, com os nossos cursos de formação, que logo, logo estarão formando, a gente vai conseguir melhorar o efetivo e, assim, a gente desenvolver um trabalho, aprimorar o trabalho que a gente desenvolve hoje. Como que o senhor resume o seu trabalho até aqui e como que o senhor recebe este novo título aí para comandar agora a 17ª região? Bem, eu já estou com 27 anos de efetivo serviço na polícia militar, então tenho uma carreira totalmente exercida em atividades operacionais. Acredito que isso, esses trabalhos que a gente desenvolveu ao longo de tantos anos, foi o que nos credenciou para chegar até aqui, né? Sempre trabalhando na atividade operacional junto da tropa e conseguindo, como eu citei no discurso de posse, índices baixos, nós entregamos os resultados de segurança pública, de dados de criminalidade muito baixos. Isso daí, com certeza, foi um dos fatores que nos credenciou para chegar até aqui. Quem assume agora o 20º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Pouso Alegre, é o Major Paulo Henrique de Oliveira Marra. A cerimônia de posse do novo comandante do batalhão deve acontecer em breve. E aí E aí